Este é o melhor shampoo para crescimento rápido Faça esta receita e obtenha o cabelo longo rapidamente Você terá resultados surpreendentes Coloque em um recipiente que possa ser levado ao fogo Um copo de água Uma colher de arroz Folhas de louro Cravos da índia Deixe ferver por 5 minutos Desligue o fogo e espere esfriar Adicione o seu shampoo favorito A quantidade que você usa em uma lavagem Lave seu cabelo com esta mistura E deixe agir por 5 minutos Logo após a enxague Esta receita é milagrosa para quem está com queda de cabelo E com crescimento lento Faça e use esta receita E você vai ver que seu cabelo vai crescer rapidamente Use duas vezes por semana Se você gostou do vídeo Curta e compartilhe Ajude nossa página a crescer E aí E aí